Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira santa e eu tô passando no mercado agora, tô indo lá no mercado pra mostrar pra vocês quanto que custa ovo de páscoa aqui nos Estados Unidos. Beleza? Vamos lá comer! Mas antes, vou tomar café! Tchau! Oi, Ari! Como você disse se esse card funciona? Sim, funciona! funciona? Eu não sei se tem crédito. Não, eu quero o tea, o chamomile tea. O chamomile tea? Com o açúcar. E o sanduíche, o chão, o chão e o chão. O chão, o chão e o chão. O chão, o chão e o chão. O chão e o chão. O chão e o chão. O chão, o chão e o chão. 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 O que é inglês? Obrigado Já tomei café aqui, agora vamos passar ali na CVS pra ver o que tem de Páscoa ali e quanto que tá as coisas Vamos entrar lá E tem esse coelhinho da Lindt aqui, tá R$4,50, né? Da Lindt, né? Esse tá R$3,50 E chocolate Tem esse pequenininho aqui, tá R$3 Esse pequenininho aqui tá R$2 Vamos ver se tem ovo aqui Aqui tem mais coelhos Tá R$11 R$6 Vou mostrar direitinho aqui R$6 R$4 Esse aqui, R$1,50 Aqui, achei o ovo Um ovo que ia de inseto Os caras tão discutindo ali atrás, mano De português ainda Tem muita coisa de Páscoa aqui E olha aqui também Olha esse aqui, tá R$15 Esse coelhinho aqui Olha que US$15 Olha esse coelhinho aqui Olha esse ovinho aqui, R$5 Esse aqui deve ser gostoso Ah, é metadinha nele, né Vem com paçoca dentro Sete dólares Os ovinhos aqui, dois dólares cada Esse aqui tá caro, né Olha o coelhinho Que bonitinho Bonitinho Uma cestinha pra você fazer O enfeite Os ovinhos também Aqui é só enfeite Esse aqui, o M&M está a 8 dólares Vamos ouvir que vem M&M dentro Aqui na CVS não tem nada de páscoa Tem uns ursinhos aqui Ah, acho que eu achei do outro lado A CVS não tinha nada lá porque já é sexta feira santa hoje, né O pessoal comprou tudo lá, até as partilhas estavam vazias ali Vamos ver ali no mercado se tem alguma coisa ainda Aqui tem o diamante negro O diamante negro tá 13 dólares, velho Esse diamante negro aqui tá 12 dólares, acho que é por causa da diferença de quilo, né Esse aqui tem 212 gramas, 11 dólares Aqui lá tem 330 Por isso que é um pouquinho mais caro, é um dólar a mais, hein Esse aqui tá 10 dólares, se há vianense, você ganha um de graça, será que é bom? Aí, aqui tem ozinho aqui no meu oroz 2,5 dólares Mano, eu até tava pensando em pegar um ovo de Páscoa ali Mas tá muito pequeno, velho Eu não vou pagar, tipo, 12 dólares num ovo de 200 gramas, velho Não faz sentido, mano Tipo, mesmo aqui nos Estados Unidos tá caro, velho É muito pouco, tipo, você compra um chocolate Uma barra de chocolate da Lindy e lá paga 3 dólares, velho Não faz sentido nenhum